Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui, mais um vídeo para o canal Relógios Sem Fronteiras Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhando o canal, tem assistido os vídeos E hoje, estou muito feliz em poder compartilhar o vídeo então Sobre a grande marca, a Longium Zuni Realmente uma das melhores marcas, a marca que faz os relógios mais bonitos, mais estéticos Mais bem equilibrados, né? Que conseguem combinar tantos elementos de tecnologia estética, equilíbrio nas suas peças Tanto nos dials, como nos movimentos Eu acho que são os movimentos mais bonitos do mercado E antes de fazer esse vídeo, sobre os lançamentos que eles tiveram este ano na Watch & Wonders A minha intenção era realmente falar um pouco na nossa série A História das Marcas Que eu realmente acho que é uma história fantástica, a história da Longium Zuni Até mesmo antes das guerras, realmente uma história muito emocionante Uma história que realmente revitalizou toda uma cidade Glashuta, hoje é uma cidade dedicada à urologia Não somente por esta marca, mas por outras também Se você não se inscreve no canal, por favor se inscreve Porque esse vídeo vai estar saindo, já estou trabalhando nele E realmente não... Se você gosta dessa marca, da auto-urologia ou da história da urologia Você não vai querer perder Então hoje vamos falar um pouquinho sobre os lançamentos que a Longium Zuni Teve durante a feira Watch & Wonders em Geneva Realmente a feira terminou faz uns dias já E a parte virtual já acabou E eles agora seguiram para a parte presencial Onde 19 marcas estão participando, estão exibindo em Xangai Já vão apresentar as suas peças para todo o mercado Já vão fazer as peças disponíveis aí Mas hoje então vamos falar sobre os três lançamentos que tiveram na Watch & Wonders E vamos começar pela Longium Purportual Calendar Roda o vídeo Roda o vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Então o relógio agora está sendo apresentado em duas opções de cores, duas composições diferentes. O meu Pink Gold, em um dial cinza escuro, já bem conhecido em outros relógios da Lange. E o outro que é um White Gold, uma caixa de White Gold. E o dial é um Pink Gold, 41.9 milímetros de diâmetro e uma espessura, uma altura de 12.1. E realmente um dos grandes elementos desse relógio é esse anel periférico, onde você tem uma clara leitura da passagem dos meses do ano. Atrás desse anel, as engrenagens estão colocadas em alturas diferentes. Indicador de dias. O indicador da fase da Lua também, onde ele indica dia e noite, onde o céu estrelado representa noite. E esse azul claro indica o dia, tudo isso representado por um disco que rota 24 horas. E vamos para a melhor parte do relógio, para mim, eu acho. Realmente é o destaque na apresentação do movimento. Sensacional esse acabamento típico da Lange & Zune. E o muito interessante é esse rotor de três partes, fabricado em ouro e essa última parte de platina. Esse metal nobre que realmente não somente equilibra o rotor, mas também auxilia na potência da geração do Power Reserve. Então, realmente, como eu falei, pessoal, a Lange & Zune é um dos relógios mais tradicionais da Lange & Zune. E agora, com essa complicação e sensacional, a simplicidade com a qual eles executaram essa peça, para trazer todos os indicadores dessa complicação dentro do universo Lange & Zune. Fantástico esse relógio, né? Bom, pessoal, outro lançamento, então, deste ano da Lange & Zune é o Triple Split. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí. Música 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 Bem, pessoal, só para dar um pouquinho de contexto histórico no Triple Split, vamos falar um pouquinho sobre a complicação Rattrapant, uma complicação criada no século XIX pelo watchmaker suíço Adolphe Nicolle. Mas não foi até 1922 que a Patek Philippe, a primeira marca que conseguiu colocar essa complicação em um relógio de pulso. A Rattrapant, então, praticamente, ela tem a capacidade de medir dois eventos, medir e comparar dois eventos acontecendo simultaneamente no período de um minuto. Em 2004, então, a Lange & Zune foi a primeira casa de urologia que conseguiu ampliar a função do Rattrapant com o lançamento do seu Double Split Chronograph, onde você tinha essa capacidade de medição e comparação de dois eventos acontecendo simultaneamente por um período de até 30 minutos. 14 anos depois, então, eles introduzem o Triple Split, mais uma vez inovando e fazendo essa capacidade, não somente por meia hora, mas até 12 horas. Então, este ano, a construção e fabricação desse relógio volta na manufatura. Eu vou falar no final do vídeo o porquê da questão da edição limitada, quando eu falo sobre os preços também. Se você quiser ir até lá agora, só pula no Timestamps, mas se você quiser ver um pouquinho mais o relógio, vamos ver o vídeo aqui. Bem, pessoal, então é aí o Triple Split Chronograph deste ano, 2021, lançado na Watches & Wonders, realmente um relógio muito especial. Bom, este ano, então, a Lange Zune apresentando o Triple Split numa nova combinação de cores e alimentos na fabricação do relógio. Então, uma caixa de ouro rosa, uma caixa de 43 milímetros, com esse dial azul escuro. Então, aí estão os dois indicadores do Split Second Chronograph, do Rattrapant. Aí estão os indicadores de segundo para cada um dessas contagens. E aí, na posição 12 horas, os dois contadores de horas. Na posição de 6 horas, está o indicador do Power Reserve. Bom, no anel periférico do dial, tem a escala Tech Meter. E agora, pessoal, vou falar um pouquinho, então, de uma denominação que ficou internamente na Lange Zune, conhecida como Micro City. Porque, mais uma vez, a Lange Zune, com os movimentos mais bonitos, com o melhor detalhe, o melhor acabamento na indústria. Eu, realmente, nunca vi nada parecido. Então, vamos dar uma olhadinha em todos os níveis, alturas, a complexidade desse movimento que eles criaram para essa complicação fantástica. Bom, movimento, então, com 567 partes móveis. O acabamento típico da Lange Zune, o acabamento feito à mão, os engravings. E aí, pessoal, vamos falar agora, então, do último lançamento da Lange Zune neste ano, da Watchings and Wonders. E vamos falar do Little Lange One Moon Phase, né? Little, porque ele tem apenas um diâmetro de 36.8, mas eu acredito que é um tamanho que se adapta muito bem, tanto para um homem como para a mulher. O relógio, agora, sendo apresentado em duas versões, né? Uma versão clássica e uma versão com diamantes. Agora, esse relógio, realmente, não tem muitas complicações, né? Ele é Moon Phase, realmente, esse é o foco do relógio. Mas, atrás, o movimento e todas as complicações, tem muita coisa acontecendo, né? Porque, nos últimos anos, a Lange Zune vem melhorando e vem substituindo certos movimentos e calibres por uma nova linha. Então, esse relógio aqui está apresentando essa nova linha, esses novos calibres, esses novos movimentos. A precisão do Moon Phase, que nós já vimos no Purportual Calendar, também está aqui. Então, esse calibre L121.2 é, realmente, é a combinação de anos de trabalho para a Lange Zune. Então, por mais que este relógio, talvez, assim, à vista, não tenha tantas complicações, atrás, ele, realmente, é o resultado de muito trabalho. Então, eles conseguiram equilibrar isso com uma apresentação fantástica. É um relógio lindo, um relógio esteticamente perfeito, eu diria, até. Porque a terminação entre ouro, cobre, para criar esse efeito é fantástico. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo para ver um pouquinho mais do relógio a fundo. Música Então, aí, pessoal, realmente, um relógio que... Uma peça magnífica, muito linda. O dial, então, decorado com partículas de cobre e ouro branco, para, realmente, ressaltar a semelhança de um céu estrelado. Bom, e a complicação Moon fez, realmente, o foco central deste relógio, e onde a Lange está apresentando a mesma complicação que já falamos no Proportual Calendar, que, uma vez que você ajusta ela, ela só precisa ser corrigida após 122.6 anos, né? Um rotor, um dial, que rota 24 horas, e, novamente, a parte estrelada, indicando a noite, e o céu azul claro, indicando o dia. Bom, aí temos a data, esse aqui é o indicador de Power Reserve, tudo isso feito em ouro branco. Nessa edição com diamantes, o bezel tem 56 diamantes, e, até mesmo na pulseira, também tem os pigmentos dando continuidade a essa narrativa, a essa história da Starry Night. Bom, e também, como eu falei, além da edição de diamantes, tem a edição mais clássica, sem os diamantes. O acabamento típico nos padrões da Lange do Zune, tudo feito em prata alemã, com 411 partes móveis, né? Bom, vamos dar uma olhadinha, então, pessoal, nos preços, e falar um pouquinho da questão da edição limitada. Eu quero, acho que isso é um ponto importante, que diferencia a Lange das outras marcas da Autorologia. Primeiramente, falar um pouco do preço do Perpertoal Calendar, preço 104 mil com 500 dólares, a versão Pink Gold, e a versão White Gold, 116 mil dólares. Essa versão White Gold, edição limitada para 150, e o Pink Gold agora é parte já da linha de fabricação. O próximo, vamos falar do Moonphase, o Little Lange One Moonphase, então, um preço de 44 mil 900 dólares, e esse também, agora, não é edição limitada, fazendo parte da manufatura de fabricação. O Triple Split, um preço de 164 mil 400 dólares, edição limitada de 100 peças. E, então, o que eu queria ressaltar, pessoal, que é que a Lange One Moon não faz edição limitada, apenas assim, como outras marcas. Se eu puder comparar com Cublot, Richard Mill, Audemars Piguet, todas essas outras marcas aí que se dizem edição limitada. Mentira, eles falam, pegam qualquer número, para apenas criar uma bolha, uma expectativa, uma falsa ilusão de que aquele modelo, especificamente, é edição limitada. Muitas vezes não tem razão pela qual fazer isso. Assim, não tem escassez nos elementos, na produção, na mão de obra. Eles apenas fazem um outro modelo e fazem. Não, vamos fazer apenas 100 ou 150 ou 200 desse, porque queremos uma edição limitada. Não tem diferença se eles falarem 100 ou 200. E isso não acontece na Lange One Moon. Se você vai comprar um desses relógios novos de lançamento, você vai na boutique, uma das várias boutiques que tem pelo mundo, e você coloca seu interesse, você compra o relógio. Você não sai da boutique com ele. Talvez eles tenham alguns de mostruário, mas não estão disponíveis à venda. Você já entra automaticamente numa lista de espera de dois a três anos, porque seu relógio ainda está sendo fabricado. A Lange One Unit apenas coloca dois ou três watchmakers para trabalhar nesses modelos que foram introduzidos este ano. E ele acredita que três anos, mais ou menos, é um bom período para você esperar, um período aceitável, né? Para você esperar até a sua peça estar pronta. Então, por isso é a edição limitada. Porque a capacidade, o output que eles têm de produção, sem comprometer a qualidade, sem comprometer qualquer outro aspecto na produção da peça, é isso. Sem relógios a cada dois, três anos. Então, isso é muito importante entender. Não é que nem as outras marcas que ficam lançando edição limitada todo mês. Isso não. A Lange não trabalha assim. Se eles têm uma edição limitada, é por um motivo. Tem uma explicação e tem uma razão. E essa razão realmente, eu acho que é muito válida. E isso sim, coloca, isso sim significa uma edição limitada exclusiva. Possivelmente, daqui a alguns anos, eles vão lançar um novo triple supleto com algumas variações. Perfeito. Porque nesse meio tempo, essas peças que foram vendidas, introduzidas este ano, já foram fabricadas. Os novos watchmakers que estão progredindo em sua carreira e já foram instruídos nessa complicação, nesse relógio, já estão aptos para produção e vão agora trabalhar num novo modelo. Então, esse período, essa espera, essa exclusividade dos relógios, a Lange no Zoom, realmente destaca e ressalta ela muito mais do que as outras casas. E esse é um fato muito importante que eu queria ressaltar, porque existe uma grande diferença entre a edição limitada, a Lange no Zoom, e das outras marcas aí de autorelogia. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado. Se você não conhecia a marca, espero que eu consegui ilustrar bem, realmente tentei usar várias ilustrações, vídeos, porque são peças que merecem ser visualizadas e admiradas. A fabricação, a tensão de detalhe e o acabamento que essas peças têm, realmente, como eu falei, nem a Pateco Felipe, na minha humilde opinião, chega perto do que a Lange Zune está fabricando nessa nova era deles. Se tem algum outro vídeo que você quer assistir, eu estou recebendo vários comentários aí com isso, então eu estou trabalhando para poder fazer esses vídeos aí que vocês estão me pedindo. Mas, enquanto isso, entre em contato comigo, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.